Vamos, cara, é verdade. Igor, conta da infância. Aí que aconteceu. Você foi pro Ipiranga. Ipiranga. Aí lá meu pai tinha um escritório, meu pai era representante comercial. Aí ele deixava as coisas dele lá no escritório. E aí um dia eu peguei um fósforo e falei, vai, será que pega fogo? E deu um incêndio, o fogão subia, assim. Aí quando o fogo subia, eu ia lá no filtro de água pegar um copinho da água. Ia lá e o fogo subiu. Aí meu pai falou, que você tem tanto espaço que esse copinho da água? É, eu falei, porque tá pegando fogo. Aí ele, aaaah! Você tacou fogo no escritório do teu pai? Tacou em fogo. Foi fogaréu pesado. Imagina de chamar bombeiro? Não, não precisou. Só na paulada em mim mesmo, o vento dos tapos que dava em mim e apagou. É, mas ficou tudo, porra, virou tudo escuro, ficou tudo preto as paredes. Que legal que você fez. Quantos anos você tinha, Igor? Ah, um seis, sete. E eu fiquei muito no interior também, cidade de Polônia. Minha mãe é natural, de Polônia. Polônia? Polônia é perto de São José do Rio Preto. Polônia. Ninguém, nem o povo de lá fala, quem é onde que é aqui? Eles acham que eles estão em... E olha o que eu conheço, Ibirá, ali. Eu conheço ali, tem Ibirá, tem uma região ali de Catanduva. Para Polônia e nunca o Rio Preto. Mas tem uma cidade do lado. São José do Rio Preto, Mirassol. Não, São José do Rio Preto, Mirassol, Monte Aparaziva e Polônia. As quatro espiãs lendárias. Não, não tem um milho de ma coaches.